Pessoal, vamos falar sobre a suspensão da investigação da Fundação Getúlio Vargas. Vocês lembram que a Fundação Getúlio Vargas estava sendo investigada pela Polícia Federal como um desdobramento de uma delação premiada da Lava Jato e o Gilmar Mendes mandou suspender a investigação porque isso poderia chegar, entre outras pessoas, no próprio Gilmar Mendes. Não está muito estranho esse negócio? Essa notícia foi sugerida por Ateu à Toa, a Capizê e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Duas novidades rapidinhas. Eu já falei sobre as camisas lá na loja. O link da loja, as camisas novas, achei de camisa nova bacana lá na loja. Link está na descrição aqui do vídeo, pimentanocafé.com.br barra visão libertária. E outra coisa, eu liberei apelidos maiores no site. Eu voltei à recepção anterior, que era 40 caracteres, se não me engano. Mas usem com moderação. A gente evita apelido muito grande, porque se não fica difícil para mim ler aqui. Mas vamos ao assunto aqui então. O que houve? A gente explicou no último vídeo, a coisa de dois dias atrás, que a Polícia Federal, como desdobramento de uma operação na Lava Jato, teve uma delação premiada de uma pessoa. E essa pessoa denunciou possíveis desvios. Um desvio que a gente sabe que acontece, tá? Isso não é uma novidade tão grande assim. Esses desvios em fundações, né? Inclusive, deixou esclarecer um ponto, eu falei em dispensa de licitação no caso, mas na verdade é inelegibilidade de licitação. Qual que é a situação? Como é que funciona o golpe? Não é um golpe novo, isso já existe há muito tempo lá em Brasília, em vários lugares. Eu não sei, lógico, se a Fundação Getúlio Vargas está fazendo isso. Eles estão investigando, pode ser que esteja, pode ser que não esteja, mas no passado outras fundações já foram pegas fazendo isso. Funciona sempre assim, você tem uma fundação que é muito destacada na área de atuação dela, então é o caso, por exemplo, da Fundação Getúlio Vargas, e daí você, na hora de contratar o serviço dessa licitação, dessa empresa, você não precisa fazer uma licitação, por quê? Porque você quer contratar uma consultoria de alto nível na área de geopolítica, sei lá, e só a Fundação Getúlio Vargas faz isso mesmo, então existe um processo lá dentro da lei de licitações chamado inelegibilidade de licitações. Eu fiz confusão no último vídeo falando dispensa de licitação, mas dispensa de licitação é também alguma coisa ali que está na lei, mas é para valores muito baixos, então também quando você está comprando valores muito baixos, você pode fazer dispensa de licitação. Mas não foi o caso, nesse caso aqui foi inelegibilidade, porque justamente a Fundação Getúlio Vargas tem um nome muito grande, lá tem um corpo técnico que poucas fundações têm, e aliás, é importante notar, o caso não é necessariamente com a Fundação Getúlio Vargas, parece que a investigação girava em torno de outras fundações que teriam sido criadas a partir da Fundação Getúlio Vargas. Mas o fato é sempre esse, um órgão público qualquer do governo federal, pode ser do governo federal, pode ser estadual, pode ser municipal, pode ser do judiciário, pode ser do congresso, pode ser qualquer funcionário público, qualquer órgão público no Brasil, ele quer contratar, como é que é o golpe, né? Ele quer contratar uma pessoa amigo dele, então ele contata essa Fundação X, a Fundação X faz o seguinte, olha só, a gente é muito destacado na nossa área, então você faz um processo de inelegibilidade de contratação, contrata a Fundação para fazer esse serviço, a Fundação vai contratar esse seu amigo para fazer o serviço, e aí depois você acerta com o seu amigo lá para ele pagar a propina, dar dinheiro, fazer o que for fazer, porque aí não interessa, né? Aí a Fundação está entrando ali só com o nome, na verdade, como casca. É lógico que a Fundação acaba ficando com um cascalhozinho também nessa parada aí, mas quem está, o acordo, na verdade, é você contratar o seu amigo, e aí vocês dois depois dividem dinheiro lá, fazem como for a corrupção. Isso é muito comum em Brasília, é uma coisa que acontece o tempo todo, não é nenhuma novidade para o pessoal lá, a suspeita, então, é que isso estaria acontecendo em algumas fundações próximas à Fundação Getúlio Vargas, não sei nem se é com a Fundação Getúlio Vargas, e lembra, nesse caso é apenas suspeita, eu não estou acusando a Fundação Getúlio Vargas de estar fazendo isso, eu estou dizendo como é tipicamente esse golpe da Fundação lá em Brasília, né? E estavam investigando isso daí, qual que era o problema que foi levantado, inclusive pelo antagonista, é que justamente, você sabe, qualquer órgão pode fazer esse tipo de contratação sem licitação, e parece que quem fazia muito esse tipo de contratação eram exatamente ministros de cortes superiores, particularmente o próprio Gilmar Mendes, ou seja, você como um juiz lá do STF, em determinado momento, o STF, em tese, é um órgão jurisdicional, um órgão da justiça brasileira, mas como todo órgão, ele tem também a tarefa administrativa, você tem a administração do próprio órgão, então, em determinado momento, aquele cara que é juiz, a tarefa dele é julgar, ele acaba sendo chamado para administrar o órgão, é o que está acontecendo agora, se não me engano, quem é que é o atual comandante do STF? Eu nem lembro, é a Rosa Weber? Eu não sei quem é que está comandando o STF nesse momento, que é o presidente do STF, então, ele além de julgar os casos, ele ganha a função administrativa, ele tem que fazer licitação, tem que fazer essa coisa toda para o órgão ali, e aí, quando ele está nessa posição, ou até, em outras situações também, dependendo de como é que é a gestão lá do STF, eu não sei como é que é, ele pode recorrer a esse esquema para fraudar a licitação, para fraudar o contrato, e assim ter dinheiro de corrupção, então, isso é um problema muito sério, ou seja, a impressão que dá é a seguinte, essa história toda, vamos esquecer Bolsonaro, esquecer Lula, essa história toda começou lá atrás, com a Lava Jato, investigando a corrupção no país, e começaram a puxar daqui, parece que cada coisa que puxa, sai uma galinha, e cada pena que puxa, sai uma galinha daquele lugar, então, estavam desvendando muito da corrupção no Brasil, e a impressão que dá não é essa mesmo, que de repente, em determinado momento, o pessoal falou, não, agora basta, o STF falou, não, não podemos deixar mais, por quê? Porque desse jeito, vão acabar com todos os esquemas, não vai ter mais corrupção, aquela graninha toda da gente, e eu imagino que isso aconteceu em algum momento, ali depois do Bolsonaro ter ganho, porque o Bolsonaro foi outro que entrou também, e não deixou a coisa crescer, não vou dizer que abafou, ou que foi particularmente efetivo, mas no governo dele não teve muita coisa, então, o que aconteceu? O pessoal começou a perceber que estavam entrando numa roubada, que em determinado momento, essas corrupções, esses esqueminhas todos, que tem lá em Brasília, e tem um monte, esses são alguns exemplos, um monte de esquema desse que tem lá em Brasília, uma hora eles iam descobrir, e acabar com essa farra do pessoal, a gente sabe que não vai acabar, porque corrupção em governo é uma coisa intrínseca, todo governo é corrupto por definição, mas assim, podia diminuir muito, e acabar pegando todo mundo a Operação Lava Jato, então, a impressão que dá mesmo é essa, é que de repente esse grupinho de corruptos lá de cima, falou, não, peraí, estão chegando na gente, está ficando perigoso, e aí soltaram o Lula, por quê? Porque o Lula era o único cara capaz de ganhar do Bolsonaro, não tinha nenhum outro nome, se não fosse o Lula sendo solto e descondenado pelo STF, os outros nomes certamente não fariam sombra no Bolsonaro, soltaram ele, e porque também, como ele está enrolado no esquema, eles tinham a garantia de que agora está todo mundo junto, ninguém solta a mão de ninguém, está todo mundo ali, juntinho na corrupção ali no topo de Brasília, e a impressão que dá é essa, por quê? Porque quando começou a investigar a FGDV, o Gilmar Mendes suspendeu a investigação lá de Portugal, ele não tinha nem chegado no Brasil ainda, estava em Portugal ainda, ele já mandou suspender a investigação, e mais, mandou devolver celulares para os diretores da FGDV imediatamente, por quê? Porque os celulares devem ter um monte de informação ali, meu amigo, o negócio ali, ele sabe que a coisa ia ficar preta para o lado deles, que a coisa ia ficar muito complicada para o lado deles, eu espero que tenha dado tempo do pessoal da polícia clonar esses celulares todos, eles têm uns aparelhos lá que eles copiam todos os dados rapidamente, que aí depois eles podem ficar investigando esses dados de forma mais simples, de forma mais tranquila ali, e podem devolver o celular, apesar de que eles costumam manter o celular justamente porque tem a investigação, se eles chegarem a alguma coisa ali séria, isso serve de prova ao celular. não é estranho que um juiz tenha se dado ao trabalho de interromper essa coisa toda no meio do caminho? Por que que interrompeu isso, Gilmar? Qual foi o problema aí nesse negócio, né? Ou seja, me parece mais do que claro que é exatamente isso, tem um grupinho ali, e aquele grupinho fez questão de tomar o poder no Brasil, foi o que fizeram nessa eleição, não foi democracia e coisa e tal, foi mesmo tomar o poder aqui. Aí tal que o pessoal lá em Lisboa, todo mundo batendo papo, o Lula, o pessoal do STF todo, essa turminha toda, junta, batendo papo, lá em Lisboa, tranquilo e coisa e tal, não dá essa impressão? Olha só, eu posso estar errado, eu não sei, eu não tenho nenhuma prova para acusar essas pessoas de terem formado uma quadrilha dentro do STF. Mas não dá essa impressão que é isso que está acontecendo, não fica com essa, esse coisa, quando começa a chegar no STF o pessoal bloqueia tudo. Soltaram o Lula, fizeram uma ação que totalmente fora da capacidade, totalmente sem sentido nenhum, porque lembra? Por que que soltaram o Lula lá em 2020? Porque primeiro alegaram que era o juízo natural, sendo que eles já tinham julgado que a 13ª vara era sim o juízo natural. Depois foi a suspeição do Moro numa coisa estranhíssima que a Carmen Lúcia voltou o voto dela, mudou o voto dela e não sei o que lá. Olha só, eu posso estar enganado, pode ser que eu esteja vendo demais aqui, mas a impressão que dá é que realmente existe uma quadrilha dentro do STF. O Gilmar Mendes, aparentemente, faz parte dela, porque ele não quer investigação nenhuma na FGB. Qual o problema disso? O que poderia dar de ruim se eles não têm nada de errado? Fica estranho isso, né? E sem contar a hipocrisia desse povo, né? Não foi nesse bistrô Cícero aqui, não. Eles estavam num outro restaurante lá. Olha só quanto é que deu a conta desse pessoal lá em Portugal. 9 mil euros, ou seja, 50 mil reais. É uma conta... O cara acho que fez a conta aqui, ó. 52 mil, 361 reais e 34 centavos. Uma refeição num restaurante com esse pessoal chique, né? O mais caro, lógico, garrafas de vinho de 5 mil euros. Uma fortuna isso. Enfim. Não dá a impressão que é isso mesmo. Esse pessoal tá comemorando. Conseguimos dar o golpe, galera. Conseguimos dar o golpe. Estamos no poder agora. Agora é tudo nosso. Vai voltar tudo. É, galera, se prepara aí. É aquele que eu falo pra vocês, né? Ninguém esperou que fosse... Ninguém imaginava que seria fácil tirar essa turma de corruptos de Brasília. Vocês acharam que ia ser só uma eleiçãozinha só do Bolsonaro? Só uns protestinhos ali contra a Dilma? Só uma eleição do Bolsonaro ia ser suficiente pra tirar essa turma de corruptos, essa cambada de corporativistas que ficam roubando a você, a mim, a todos nós? Não, não vai ser fácil assim. Vai precisar de muita briga ainda. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador por valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.